Olá, Blackpink é a Lojê. Olá, Blackpink é a Jenny. Olá, Blackpink é a Jisoo. Olá, Blackpink é a Lisa. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Bem-vindo à Blackpink Week! Blackpink Week! E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês toda a trajetória do Blackpink. Sim, cara, vocês sempre pediram pra gente fazer esse vídeo. Eu acho que vocês pediram muito também no aniversário delas em agosto, quando elas fizeram 4 anos de debut. Mas, assim, não deu pra gente fazer na época. Só que agora a gente tá no Blackpink Week, a gente tá na era de álbum, graças a Deus. Exatamente, graças a Deus o nosso evento bissexto chegou. Graças a Deus! Eu acho que quem é Blink pensava que esse dia nunca fosse chegar. A gente passou por tanto terreno que a gente, assim, a gente tá no céu. Real, real. Real no céu, a gente tá muito bem alimentada em comparação com tudo que a gente foi nos outros anos. E aquela coisa, gente, o grupo... Assim, se você for pensar, desde que a ideia surgiu, desde que começou a entrar as primeiras treinis pro grupo, o grupo tem, tipo, uns 10 anos de história. Então é, tipo, muita coisa. Não vamos falar tudo aqui, porque senão o vídeo teria 3 dias. Exatamente. Gente, não vai dar pra colocar tudo. Tô nos comentários e não fica esquecendo disso. É porque a gente começou pra colocar só os key points da história das meninas. Mas a gente pegou aqui as coisas mais importantes pra vocês. Espero que vocês gostem. Blackpink é um grupo formado pela UAG Entertainment que debutou em agosto de 2016 e ele possui 4 integrantes, sendo elas a rapper e vocalist Jenny, a vocalist visual Jisoo, a main vocal e dancer Rosé e a main dancer rapper e maquinê Lisa. Como vocês podem ver, Blackpink não tem uma líder exatamente declarada. Que é uma posição que é muito importante, né? Porque a gente sempre fala aqui sobre a importância de ter líderes e tal. Mas elas já falaram em diversas entrevistas que elas sempre decidiram tudo juntas e elas eram muito indecisas pra saber, tipo, quem que vai ser a líder, a pessoa que vai liderar esse grupo aqui. Então elas se acostumaram com essa dinâmica delas de, tipo, decidirem tudo juntas, de realmente levar o grupo todas elas juntas nas decisões mais importantes. Então o grupo não tem líder, realmente. É, não que isso faça diferença, porque igual a gente falou, assim, como elas trabalham juntas há tanto tempo, eu acho que elas já tomam uma decisão em unisono, assim. E da onde que surgiu os rumores de Blackpink? Bom, a UAG, em 2002, na verdade, a UAG fez uma press conference e avisou que iria fazer o seu segundo esforço de debutar um girl group. Até então eles só tinham no catálogo o 2NE1, que foi um dos maiores girl groups da história da segunda geração e do K-Pop como um todo, né? Ele trouxe todo o conceito, revitalizou todo esse conceito de girl crush aí pra gente no cenário do K-Pop. E ele falou que ele tava com a ideia de trazer, assim, um esforço de dois grupos, como se fosse quase que um debut duplo. Ele já... Quatro anos depois. Com vários treininhos e tal. Ai, meu Deus. E ele falou, assim, que o primeiro grupo teria um conceito parecido com o Girl's Generation. Não é a primeira vez que ele falava de Girl's Generation já. Em entrevistas, a gente lembra da obsessão que o UAG sempre teve aí com essa coisa do Girl's Generation. Inclusive, ele era a pessoa que mais falava que o Girl's Generation era infinitamente melhor em técnica e várias outras coisas do que o 2NE1. Gente, ele é o criador do 2NE1. Ele é o criador do 2NE1. Não é a gente que tá falando, tá? Não é a gente. Palavras dele. É palavras doide. Tipo, você criou o grupo, meu filho. Apoia o seu grupo. Valoriza o seu grupo. Mas ele falou assim, não, mas é porque esse esforço aí, essas meninas realmente são muito boas. Então eu quero fazer um conceito, assim, que... Até porque ele nunca tinha trabalhado com grupos grandes no catálogo dele. Até porque o 2NE1 e o Big Bang eram grupos menores, assim, com quatro, cinco integrantes. Então ele nunca tinha feito um esforço. Até Treasure agora. Ele nunca tinha trabalhado com um grupo tão extenso em número de integrantes assim. Então ele queria fazer um grupo que seria, pelo menos, tipo assim, um novo Girl's Generation. Com um conceito um pouco mais doce, um pouco mais gentil. Só que ele reconhecia, né, a força do Girl Crush aí no cenário do K-Pop. Então ele também queria trazer à frente um grupo que chamaria F21. Tipo assim, o Future 21, que também contaria com essa coisa do conceito um pouco mais poderoso. Então ele fanficou pra nós que seriam dois grupos ali em meados de 2011, 2012. E detalhe, né, ele falou que seria um 21 melhorado. Porque ele tava o tempo inteiro desmerecendo o 21. Não, o tempo, gente, o tempo inteiro. Então você imagina como é que ficou os Black Jacks na época, né? Tipo assim, o IG o tempo inteiro desmerecendo o grupo, falando que ia debutar um grupo num futuro próximo ali, que seria ainda melhor. Que teria mais ou menos o mesmo conceito que o 21, só que melhor. Eu não culpo os Black Jacks não ficarem animados na época com esse debut do novo Goal Group. Porque eu acho que quem mais incentivava essa rivalidade entre possíveis fandoms era o próprio IG. Tipo assim... O maior interessado em ter já, tipo, os fandoms dos seus grupos apoiando os próximos grupos. Sim, sabe? Porque você não é um grupo que fez muito barulho. Então ter o fandom gigantesco desse grupo apoiando o próximo projeto dele, os próximos projetos, seria tudo. Mas o que a gente tem que entender? Mas o que a gente espera? Ele é burro, ele é burro. Só que, obviamente, a gente sabe que essa negócio de 2011, 2012, dois grupos não aconteceu. O esforço, na verdade, veio à tona só em 2016, pro grupo que a gente sabe que hoje é o Black Pink. E, na verdade, não foram dois grupos com vários integrantes. Foi só esse grupo mesmo, com quatro integrantes. Era um tal de Pink Punk, era um tal de Baby Monstro, mas aí foi esse Black Pink mesmo. E, cara, as mentiras que a UID conta. Não é de hoje que a gente já tá esperando coisas da UID. As pessoas que já são UIDs tendo, elas só têm tapas de 20 anos já. É de hoje que a UID promete e não cumpre as coisas que promete, né? Então, assim, agora a gente vai contar pra vocês mais ou menos como que foi, tipo, esse recrutamento das meninas. A primeira que entrou aí dentro da casa, a UID, foi a Jennie. Ela nasceu em Gano, na Coreia, só que ela se mudou muito nova pra Nova Zelândia. E ela passou os anos formativos lá, a adolescência dela lá. E quando ela tava com 14 anos prestes a entrar pro High School, a mãe dela deu a decisão pra ela de, tipo, vamos escolher o que a gente vai fazer pro futuro. Os pais dela queriam que ela fosse pra Flórida pra estudar nos Estados Unidos, pra ter a oportunidade de estudar numa escola ainda melhor, já que o sistema de ensino nos Estados Unidos é muito bom. Só que ela sempre teve essa coisa, tipo assim, de gostar de K-Pop. Ela cresceu vindo K-Pop. K-Pop tinha muita força na Oceania quando ela era criança. E ela falava, mãe, eu quero ser cantora. Será que você deixa eu fazer a audição pra global, pra UID aqui? Ela, tipo, deixou e ela passou. E ela foi pra UID. Ela se tornou a primeira trainee das meninas que a gente conhece hoje dentro do Blackpink a entrar pra line-up de trainees naquela época. Pouco tempo depois, em 2011, foi a vez da Lisa entrar pra UID. É a Lisa, ela foi a primeira trainee estrangeira da UID. E antes de tudo isso, ela participava de um grupo de dança tailandês chamado Weez Aku, que ganhavam vários prêmios. Inclusive, lá foi onde ela conheceu o melhor amigo dela, que é o melhor amigo dela até hoje, que é o Bambam do GOT7. E a gente fez vídeo falando sobre essa amizade maravilhosa. Se vocês quiserem assistir, vai lá assistir. É linda a amizade dos dois. E ela foi pra audição da UID, aquela global audition na Tailândia. E ela, tipo, desmancou 4 mil pessoas e foi a única pessoa a passar. E foi a primeira trainee estrangeira da UID. Em 2011 também, logo depois, entrou aí pra line-up das trainees da UID. Foi a de Su. Ela cresceu numa família onde todo mundo sempre gostou de cantar. Ela sempre foi inclinada pra isso, pra atuação. E, obviamente, ela sempre foi tida como Miss Coreia, por onde ela passava. Ela sempre foi conhecida por ser uma menina muito bonita. Todo mundo falava, cara, você tem que tentar essa vida aí de entretenimento. Porque você nasceu pra isso, com esse rostinho, menina. Não perca essa oportunidade. E aí, ela tentou a audição pra UID e ela passou também. E uma coisa engraçada é que ela tava num show e um olheiro da SM chamou ela. Logo depois que ela entrou pra UID e falou, você não quer fazer parte do nosso catálogo de trailers na SM? Você tem um look que a gente precisa. Só que ela já tava assinada com o termo de exclusividade dentro da UID. Aí fica até o questionamento. Já comenta aqui embaixo se acha que ela teria sido, tipo, mais valorizada. Porque agora a gente tá vendo até uma era que a disso tá sendo um pouco mais valorizada. Mas até então não era o caso. Você acha que ela teria sido mais valorizada se ela já tivesse entrado na SM? Porque lá eles ligam muito pra... Eles ligam muito pra visuals. Então, será? Fica aqui o questionamento. Já comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E a última adição ao corpo de trainees foi a Rosé, que ela entrou em 2012. Ela é uma menina que nasceu na Nova Zelândia, mas ela se mudou muito nova pra Austrália. E foi lá que ela descobriu essa paixão e esse talento pra música. Ela aprendeu a tocar vários instrumentos. Ela foi por muitos anos vocalista principal do coral da igreja. E ela foi inclusive líder de torcida. Onde ela aprendeu várias habilidades de acrobacia. O que ajudou muito a ela a se tornar uma grande da Sarina que ela é hoje. E ela também participou das Global Auditions na Austrália. E ela passou. Cara, o mais interessante de tudo é que, tipo assim, as meninas eram muitas, né? E logo depois que esse corpo de trainees foi formado em 2011, 2012. Quando eles estavam supostamente se preparando pra esses debutes aí e tal, que não vieram acontecer, eles começavam a soltar, tipo, na internet, assim. A primeira foi apresentada foi a Jenny. Depois eles fizeram até um vídeo misterioso da Lisa dançando, mostrando as técnicas dela de dança. O The Future 21 tem um vídeo muito famoso aí no YouTube da YG, no canal do YouTube da YG, mostrando várias outras treines. Só que o engraçado é que, até hoje, quando a gente vê pre-de-built photos ou coisas mesmo, né? Tipo assim, das meninas, quando elas eram mais novas, pareciam sempre que elas já gravitavam pela uma pela outra. Sempre seram as quatro juntas ali, parecia que já tava meio que escrito. Elas não sabiam que elas iam debutar. Tipo assim, foi natural. Elas não sabiam. Elas poderiam, tipo, um ir pra um grupo ou ir pro outro, mas... Duas pra um, três pra um e a outra pra outro. Tipo assim, elas não sabiam. Mas, tipo, a energia delas já ficava, tipo, tudo convergido nas quatro. Sempre foram. Elas sempre estavam juntas. Elas sempre estavam juntas. Elas sempre estavam juntas. Era sempre as quatro juntas. Parecia que o universo já tava falando que o grupo seria aquilo. Muito interessante, assim. Porque, às vezes, tinha muita gente que já eram assassins dos treinis. Então, tem muito, tipo, paparazzi picture dos meus, né? Elas sempre estavam juntas. Era bizarro. Tipo assim, como que elas já sabiam? Não era... Não sabiam. Tipo assim, era só... Tinha que ser. Era só a energia que batia com elas e tinha que ser. Tinha que ser esse grupo, eu acho. Exato. E, gente, a gente já fez um vídeo pra cada uma das meninas do Black Pink aqui no canal. Se você quiser se aprofundar um pouquinho na história de cada uma delas, a gente tem vídeo aqui. Então, vai lá. Conferir. Então, a gente nem vai aprofundar tanto na história individual ou o impacto de cada uma na indústria do K-Pop no mundo musical. Porque a gente fala nesses vídeos. Sim, a gente vai contar mais aqui acompletimentos do Black Pink como um todo. E, assim, obviamente, 2016, em agosto, veio o tão esperado debut aí que, né, desse grupo que já tinha dez anos pra acontecer e não aconteceu de jeito nenhum. Uhum. E as meninas vieram aí na era Square One, que foi um EP lançado com dois singles de estreia, né? Que, no caso, foi Whistle e Bombayá. Elas fizeram todo um debut showcase e tal. Elas debutaram no Inkigayo. E elas já debutaram como Monster Rookies. Porque logo depois que os MV saíram e elas fizeram os live stages, uma semana depois elas já ganharam wins. Então, elas se tornaram o girl group de K-Pop a conseguir o primeiro win mais rápido na história do K-Pop até então. Monster Rookies. Já chegaram, tipo, arrombando a porta. Já chegaram mostrando aqui, ó. Chegamos pra ficar. E o desempenho delas nos charts em vendas também foi absurdo. O Square One debutou em primeiro lugar no Gaunt Chart. E o Wilson vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Além do álbum já ter tido mais de 1 bilhão de streams no mundo todo. Além de que Bombayá foi o primeiro MV de debut da história do K-Pop a ultrapassar a marca de 900 milhões de views no YouTube. E elas já debutaram em primeiro e segundo lugar nos digital charts da Billboard. E elas foram o primeiro grupo de fazer isso no seu debut. Esse é um dos únicos grupos que tinham conseguido pegar a primeira e a segunda posição, assim, logo de cara. Os únicos artistas que tinham conseguido fazer isso eram o Big Bang e o Psy da própria YG. E elas também debutaram em primeiro lugar na Kill Kill Music, que é tipo, o maior stream service, assim, da China. Gente, lembrando que era na época do início do Hallyu Band. Você vê que nem essa coisa, tipo, dessa animosidade política mesmo entre a China e a Coreia impediu as meninas de também, tipo assim, ser um sucesso lá na China. Então, tipo, Monster Rookies total. E logo, assim, três meses depois, né, no final de 2016, elas vieram aí com a era Square 2. E elas vieram também de novo, outro EP de singles duplos lançados, né, na mesma época. Que foi, no caso, Playing With Fire e Stay. Cara, o mais interessante aqui da gente analisar é que elas já tinham em seis meses, assim, em menos de seis meses de debut, elas já tinham mostrado pra gente quatro músicas completamente diferentes. Uma coisa que a galera critica tanto de Blackpink é isso, é por causa que eu acho que o estouro delas no mundo, a gente vai falar mais e mais frente, foi muito essa coisa do Girl Crush. Mas quando a gente analisa os primeiros seis meses do que elas fizeram, eu não conheço, assim, nenhum grupo da sua do K-Pop que fez isso. Não, elas simplesmente, tipo assim, a gente vê, a gente acompanha muitos grupos, e a gente vê que o conceito dos grupos, eles vão, tipo, se amadurecendo e vai mudando ao longo do tempo. Só que as meninas, elas já chegaram de cara, mostrando pra gente quatro músicas completamente diferentes uma da outra, mostrando o quanto elas são versáteis. Tipo, Boombayá é uma música, Whistle é outra, completamente diferente. E aí já vem as próximas duas músicas, Playing With Fire e Stay, que são duas músicas diferentes entre si, e diferentes demais das duas primeiras músicas. Sim, você quer farofa, você tem. Você quer música madura, você tem. Você quer conceito Girl Crush, você tem. Você quer conceito, tipo assim, de balada romântica, você tem. É uma coisa que você faz tudo. E é isso que eu tô falando. Não tô falando que é errado um grupo manter o mesmo conceito e ter uma identidade. O negócio é que as meninas são totalmente atacadas com isso. Sendo que, tipo assim, os quatro trabalhos delas são totalmente diferentes. Se você não sabe que é o mesmo grupo, você não diria que a música é do mesmo grupo. Sim. Porque são músicas com som totalmente distinto. Então assim, pra nós elas são muito rainhas versáteis e a gente nunca entendeu a galera ficar batendo essa mesma tecla aí. Mas enfim, de novo, não precisamos falar. Da mesma forma que Square One foi um sucesso, Square Two também foi. Além do poder midiático das meninas, tudo que elas faziam, tipo, pegava milhões de views. Os MVs pegavam milhões de views. Os The Practice pegavam milhões de views. Tudo que elas faziam, simplesmente todo mundo amava, todo mundo assistia. E era tipo, elas se tornaram um grupo a ser batido, tipo, logo nos seis primeiros meses de debut. Sem contar que naquele ano, no final do ano, elas levavam uma penca de, tipo assim, melhor rookies pra casa, sabe? Nessas premiações de final do ano. Então, teve Gown Disco Awards, teve Mellow Music Awards. Ela levou um todo. Não dá nem pra listar, que é papo de muito prêmio mesmo. De não falarmos, monster rookies total. Aí elas voltaram, um ano depois, praticamente, no meio do ano de 2017, com As If It's Your Last. Uma música também totalmente diferente de todas as outras músicas que elas tinham trazido pra gente, com um conceito mais pink. Sim, evoluindo mesmo pra essa coisa do Blackpink, o Black sendo uma coisa um pouco mais sombria, o Pink sendo uma coisa um pouco mais divertida. O primeiro conceito de verão que elas fizeram, mas sem perder a essência poderosa que Blackpink sempre carregou, seria mesmo o primeiro esforço totalmente diferente do que Blackpink vinha fazendo. Realmente uma música, de novo, mostrando a versatilidade das meninas. Cara, o que a gente precisa falar de As If It's Your Last, que não foi falado ainda? Terminou o ano como o maior MV de K-Pop do ano, em número de visualizações. E também foi o MV, até então, com um número maior de visualizações em menos de 24 horas de K-Pop na plataforma do YouTube. Então ele terminou também o ano como o MV mais de K-Pop no YouTube. Então, tipo assim, elas estavam com tudo, não estava pronto. Tudo que elas tocavam era ouro, tudo, sempre. E além disso, elas fizeram o debut japonês também nessa mesma época. E simplesmente foi um estouro no Japão, porque basicamente elas fizeram shows lá e tinham basicamente 200 mil pessoas tentando conseguir esses ingressos. E o debut japonês delas ficou em primeiro lugar lá no Oracle Charts, que é tipo o maior Charts musical do Japão. Ou seja, a carreira na China foi incrível, a carreira na Coreia estava sendo incrível, a carreira no Japão, elas dominaram o Japão. Ou seja, a Ásia já estava conquistada ali. Sim, deitada, total. Estava deitada. A Tailândia, todos os lugares. 2016 e 2017 foi o ano para as meninas se consolidarem na Ásia. E aí viria 2018, que seria o ano até então mais importante para a carreira delas, que definiria muitas das coisas que elas viriam a fazer. Porque seria nesse ano que elas tomariam o mundo inteiro. Com certeza. 2018 começou com o Blackpink House, no começo do ano, que foi o primeiro reality show que as meninas produziram para a gente. Foi na plataforma do YouTube, quando teve 12 episódios. E foi uma coisa muito especial, acho que para o fim do ano todo, porque a gente se aproximou muito das meninas. Porque as meninas até então, elas tinham feito trabalhos muito bem sucedidos. Estavam conquistando muita gente ali na Ásia, na Oceania, na Europa. Só que a gente tinha pouco conteúdo das meninas pessoalmente ainda, né? Tipo, quem eram elas interagindo em si, sem estar em awards shows, sem estar em music shows. Sem estar trabalhando, né? É, a gente não sabia quem era a Jenny, a Lisa, você, a Di Su. Então foi muito legal, foi muito importante para todos os fãs, todos os Blinks, a gente poder olhar e conhecer as meninas mesmo. Quem são elas? Ver elas morando na própria casa delas, elas viajando juntas, viveram como jovens adultas normais. Assim, foi muito especial. Só que aquela coisa, né? Começou, quando que vai sair esse novo projeto? Quando que vai sair esse novo projeto? Porque demorou um ano entre As A Featureless e Duru Duru, né? Elas vieram com a continuação, porque As A Featureless tinha sido um single digital solo, não tinha sido acompanhado de um EP, um mini álbum e afins. Mas aí elas vieram aí com o Square Up, né? A continuação dessa trilogia de Squares aí, que eram os EPs de Blackpink. Dessa vez seria um EP mesmo, um mini álbum com quatro músicas, não só os dois singles duplos. E a title principal seria Duru Duru. O que dizer de Duru Duru que não foi dito ainda? Eu acho que tem um marco na história do K-Pop. Eu acho que ali se inicia a quarta geração. Eu acho que ali a gente tem uma nova revolução no conceito Girl Crush. Sim. A gente tem uma nova visão do que é tudo. Do que Blackpink era, do que o Girl Crush era, do que o K-Pop poderia se tornar, sabe? Tipo, um MV que bateu 36 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Se tornou um dos MVs mais vistos na história do mundo em menos de 24 horas. Cara, igual eu falei, mudou todo o cenário. Fez Blackpink se tornar algo mundialmente conhecido. Fez as meninas irem diversas vezes em talk shows nos Estados Unidos para apresentar essas músicas. Para serem mais conhecidas lá dentro dos Estados Unidos também. Já que é um mercado que todo artista visa conquistar. Não, é aquela coisa, gente. Você quer quebra de recordes? Arruba. É isso que você quer? Blackpink quebrou 500 mil recordes. Não, nessa era aí de square up, tipo assim, elas pegaram tanto de unha. Forever Young também ficou super bem charteado lá na Coreia. Ou seja, não só a faixa título tinha sido muito bem charteada. As músicas, as besides do álbum, ficaram muito bem charteadas na Coreia inteira. Principalmente Forever Young, então tipo... Com poucas promoções. Foi um álbum, tipo assim, um mini álbum que realmente alavancou as meninas para o resto do mundo inteiro, basicamente. Sim, elas se tornaram, tipo assim, o maior girl group do mundo, depois de Dorothy. É importante mencionar que com esse trabalho delas, elas foram o primeiro girl group de K-pop a entrar para a Billboard Hot 100. E para a Billboard 200, que são, tipo, dois charts americanos que são, assim, gigantescos nos Estados Unidos. E realmente mede tudo que tá bombando lá. Ou seja, elas chartearam nas 100 maiores músicas e nos 200 maiores álbuns. Ou seja... É o que o Duro entrou na Hot 100 e Square Up entrou na Hot 200. Realmente elas tinham chegado, tomado os Estados Unidos. Tipo, elas tomaram os Estados Unidos e com consequência acabam tomando o mundo inteiro. Exatamente. E em setembro de 2018 foi anunciado que elas fariam uma parceria com a cantora inglesa Dua Lipa. em seu álbum de estreia com a música Kiss and Make Up. Gente... Foi o primeiro featuring das meninas. Foi o primeiro featuring das meninas. Internacional. Foi o primeiro featuring internacional das meninas. E marcou a segunda entrada das meninas no Billboard Hot 100. Que basicamente tornaram elas o primeiro grupo feminino a alcançar isso duas vezes. No mesmo ano. No mesmo ano. E o interessante é que em 2018 também se tornaria um ano mais importante. Porque ao final do ano elas ensinaram com a Inner School Records. Ou seja, elas estariam agora assinadas com uma gravadora nos Estados Unidos para avançar mais nos projetos aqui no ocidente. Dominação mundial total. Agora, parecia que nada poderia dar errado para a Blackpink. Só que a gente esquece que elas são parte da YG Entertainment. E a gente sabe, né? E assim, a gente sabe. A história da YG nunca teve a favor da YG. A gente sabe que... Quem é dos... Quem a YG tem, sabe. Gente, a gente sabe tudo o que já acontece nessa empresa. Que quando o grupo é dessa empresa, a gente já sabe que os grupos vão ser incríveis. Mas que vão ter um descaso. Um descaso. Ficaram parecia que nada poderia dar errado para as meninas a não ser a própria empresa, sabe? Sim, tudo barrava elas. Porque a própria empresa barrava as meninas. Tudo barrava elas. Porque elas ficaram praticamente um ano sem lançar nada. Cara, o povo já começou... Tá, agora que as meninas literalmente são os Blinks, né? O maior grupo do mundo. Cadê o próximo comeback? Cadê o próximo comeback? Cadê as coisas? Cadê as coisas que você tem que dar? Porque, gente, o fã café das meninas era basicamente abandonado. Elas não tinham muita liberdade criativa. Elas não se comunicavam tanto assim com a gente. Então o povo ficou tipo, cara, o que que tá acontecendo? Obviamente elas estavam sem poder fazer nada a respeito. Porque tudo fica preso no litígio dentro da empresa. Então ficou aquela conta que vai acontecer e tal. Até que em 2019, eles lançaram aí... Em abril, quase um ano depois, né? Tipo assim, do último trabalho delas. A era Kill This Love. Que também foi uma era importantíssima pra Blackpink. Elas também bateram de novo. Terminaram 2018 sendo o MV mais viste K-Pop do ano. Em 2017 também. Em 2019 com o Kill This Love também. Ou seja, basicamente elas chegaram mostrando que não importa o que elas faziam. Elas vinham com o comeback e o comeback dominava tudo. E não importa o quanto tempo elas demoravam pra lançar, a relevância era a mesma. Todo mundo tava esperando. E quando vinha, as pessoas estavam sedentas e iam consumir demais. De novo elas vieram com esse EP de Kill This Love com mais quatro músicas. A psicografia das meninas era bem pequena, mas assim, impecável. Não tem erro. Não tem erro. Todas as músicas chateavam muito bem. Todos os comebacks, milhões de views. Todos os dance practice, milhões de views. Tudo que é stage das meninas, bilhões de views. Tudo, tudo. Mas é aquela coisa, né gente? Mesmo depois de Kill This Love, a gente continuou vendo descaso da YG. Tanto é que acho que a gente mais milita aqui também é sobre descaso da YG com Blackpink. Não acho que dá pra gente ter uma pasta só tipo, descaso da YG com Blackpink. Dá pra ter uma playlist só com isso. As meninas eram muito vistas em trabalhos publicitários, em vários fashion shows aí ao redor todo mundo. Só que o problema é que elas são um grupo de cantoras. Sim. E não um grupo de modelos. Então o que elas queriam trazer pra gente é música, é conteúdo tipo, realmente de cantoras e não de modelos. E basicamente passaram-se meses e meses e meses sem nenhum projeto tipo, concreto das meninas. A coisa mais relevante em 2019 além do EP foi elas se apresentarem com a Tchela, fazendo delas o primeiro ato de que é papel a se apresentar com a Tchela. Interessante que as meninas chegaram assim e falaram, nossa, tô muito honrada com o convite, mas elas não esperavam literalmente ninguém estar lá por elas. E elas foram, tipo assim, a maior atração da noite, uma das maiores atrações da noite e definitivamente a maior atração da noite no Twitter. Sim. Na internet. Sim. Elas quebraram a internet. Sobraram tudo. Foi um show que ninguém esperava que fosse ser tão relevante assim e mostrando a força do Kpop no ocidente. Eu acho que quem tava lá e que não conhecia a Kpop ficou embasbacado de ver que os maiores que a gente disseram pra elas porque elas eram literalmente gigantes. Então, cadê tudo isso que a UID tava prometendo pra gente? Cadê? Depois de milhares de protestos dos Blinks, a UID finalmente veio à frente, né? Até porque a UID tava na vala em 2019 por causa de milhares de escândalos. Tinha que fazer alguma coisa, né? Ela veio à frente e finalmente falou o seguinte... Gente, esperem que 2020 será diferente, daremos pras meninas o esperado full álbum, elas terão três comebacks, elas terão promoção pros comebacks e logo depois a gente fará os esforços solo das meninas. Porque até então a única pessoa que tinha tido seus esforços solo tinha se dar de novo com o solo, batendo todos os recordes, quebrando todos os recordes, vários ruins, vários você que... Aquela coisa, tudo que Blackpink toca vira ouro, tudo que Blackpink toca estoura no mundo inteiro. Mas é aquela coisa, né, gente? Todo mundo que já conhecia a UID leu isso e falou, aham, tá bom. Aham, Cláudia, senta lá. A gente só acredita vendo, gente, porque tudo que a gente já passou, principalmente com Blackpink na UID, a gente sabe que só, a gente só acredita quando tá na nossa mesa. Sim. E até que esse ano tem se provado um ano realmente em que as meninas trabalharam no que elas vieram aqui pra trabalhar, que é música. Sim, foi o ano mais ativo delas na música, sim, de longe. Sim, a gente já começou com elas participando do álbum cromática da Lady Gaga na música Sour Candy. De novo entrando na Hot 100 da Billboard? Sim. E logo depois elas viriam com o seu primeiro comeback depois de Kill This Love, que seria How You Like That, que a gente reagiu aqui no canal, inclusive. Ha, how you like that? Foi uma música que também entrou na Billboard Hot 100 e elas quebraram basicamente cinco recordes no Guinness. Logo depois eles anunciaram que elas fariam aí um segundo single promovendo do álbum, né? Que seria um featuring, que a gente hoje sabe que é a parceira da Gomes, que a gente também reagiu, que é a Ice Cream. De novo, quebrando vários recordes. De novo aí uma música que fez muito sucesso, charteou muito bem. E de novo aí mostrando o poder midiático das meninas, que tudo que elas encostam realmente virou ouro. E mostrando que esse ano, na verdade, a Madonna tava foficando. Que na verdade ele prometeu pra gente que teria aí as coisas e tá com que ele até então. E no meio disso tudo eles lançaram o próximo reality show das meninas, que seria o 24365 with Blackpink, que basicamente acompanharia as meninas nesse processo de retorno e basicamente com vlogs diários pra gente saber tudo que tava acontecendo ali. O último trabalho das meninas foi agora, semana passada, foi Love Seek Girls, a gente também reagiu aqui no canal. Que lindo! Foi o meu trabalho preferido desses últimos três singles delas, do The Album. E assim, as meninas, de novo, mostrando toda a versatilidade delas, eu acho que igual eu falei, a galera partia muito na terra, eu acho que o Dislove duruduro até então era... São muito parecidos. São músicas que conversam entre si, são músicas que tem uma pegada parecida e são os maiores singles internacionais delas. Sim, mas é aquela coisa, de novo, agora quando elas vieram com esse projeto de comeback que elas terem três singles pra gente, os três são muito diferentes. How You Like That é muito diferente de Ice Cream, que é muito diferente de Love Seek Girls. Basicamente mostrando o tanto que essas meninas simplesmente são tudo. Elas são muito versáteis, qualquer conceito que você entrega pra elas fazerem, elas vão entregar pra gente com perfeição. Outra coisa que elas sempre foram muito criticadas, e elas ainda são muito criticadas, é que elas falam que elas são um grupo muito manufaturado. Elas raramente escrevem suas próprias letras, elas não escrevem suas próprias rimas, blá 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 blá. Que a galera que não é fã, que só conhece o trabalho por alto, até porque elas são muito relevantes e muito conhecidas, não sabe, é que nos dez anos, praticamente, que elas passaram treinando para debutar nesse grupo chamado Blackpink, elas eram trainees. E ser trainee não é fácil. Não, não. Elas tinham que fazer, tipo assim, treinamentos mensais e tarefas mensais pra galera ver se elas continuavam ali no projeto de trainees pra debutar eventualmente ou não. Elas tinham que escrever as próprias rimas, elas tinham que fazer as próprias coreografias. E isso todo mês? Todos os meses. Porque todos os meses elas tinham a bagação. E elas não tinham 24, 25 anos, elas tinham 15. 15, 16. Tá bom, gente? Elas tinham que escrever as próprias músicas. Elas eram compositoras e coreógrafos com 15 anos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Se hoje elas não podem fazer as coisas é porque elas não têm liberdade criativa, porque mulheres no K-Pop e na indústria da música geralmente não têm. É porque... Raras elas estão no Swift. Exato. As pessoas não entendem que, tipo, pra você chegar a debutar no K-Pop, você já é, tipo, o melhor do melhor. Sim. Porque pra você chegar a debutar, já é todo o melhor. Você já é melhor do que talvez um veterano da indústria dos Estados Unidos, que tem 20 anos a mais de carreira que eu... Porque literalmente, tipo, só os bons vencem. Só os melhores conseguem sair porque é uma máquina de matar. Sim. É uma máquina pra, tipo assim, trazer... Espremer. Espremer e tirar só os melhores dos melhores dos melhores dali. É tipo, only the strong will survive. E as meninas são as mais fortes que existem na indústria. Sim, gente. Ponto. Você imagina você com 15, 16 anos tendo que escrever música todo mês, coreografar todo mês pra poder fazer uma avaliação pra ver se você continuava ali pra seguir o seu sonho? Caralho. Tipo, isso não existe. Então tipo, eu fico muito pistola quando a galera diz porque você vê que não é blink. Você vê que a galera não entende nada. Você vê que a galera não entende... Não. O pior de tudo é porque você pergunta se as pessoas entendem alguma coisa de K-Pop quando elas falam isso. Porque você criticar... Qualquer idol. Qualquer idol. É tipo... Não ser talentoso. Tipo, não ser preparado. Não ser... Quando a pessoa debuta, gente, é porque ela tá... Ela já é o creme dela creme. Ela já é o melhor do melhor. E a gente tá falando de quatro pessoas que são a TRP. É o melhor do melhor. Por isso que elas são o grupo mais relevante do planeta atualmente. Sabe? Espero que a gente tenha explicado pra vocês a história dessas meninas. Elas merecem tudo e muito mais do que elas conseguiram. E a gente acha que elas ainda vão se tornar mais. Muito mais. Muito mais. Elas têm muito caminho pra vir. Eu acho que 2021 vai ser o maior ano de Blackpink que não vai ser o maior 2022. Até porque nós ainda temos solos pra vir, né? A gente tem o solo da Rose, da Liz e da Dissu. O que esperar disso ainda, né, gente? Aclamação. Não. É muito projeto que a gente tem pela frente. As meninas já entregaram muita coisa. E elas só vão entregar mais. E eu acredito que agora que elas cravaram mesmo o nome na indústria, elas vão ter mais liberdade criativa como a gente já viu que elas escreveram coisas nesse álbum. Então a gente sabe que ano que vem vão reservar muito mais coisa pra elas. E a gente tá aqui pra esperar porque a gente ama elas demais. Tomara que toda essa era de descaso tenha acabado. Seja o fim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito difícil porque ele é um vídeo que tem muita informação. É um vídeo longo. Então se você tá aqui até o final, muito obrigada. E é isso. Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. Passa pra frente. E é isso, gente. Um beijo. Anjão.